Tá de boa, tá de boa Vou mandar um temgame, família, relaxa Mandar só um temgame, relaxa Ó, ZZ, ele roubou meus bichinhos, né? Deixa eu esmaitar a catapa dele aqui Antes, sabe não Você viu que ele roubou meu bichinho de propósito, né? Pronto Obrigado pela catapa Vem pra ele morrer, né, família? Vamos deixar ele morrer ali Lá dele Tô achando que esse jogo é zona É segundo item, mano Salve Tá doido, paizão Acabamos de almoçar, beleza? Deus tem o melhor Pra mim, vou fazer uma vez aí, mano Tá folgado o cara, hein? Toma, deixa eu mostrar o prato antes Aqui, galera, se liga Arroz, feijão, três pedacinhos de almôndega Aí tem alface E uns pedacinhos de tomate, beleza? Almoço do dia Vamos almoçar Vou deixar a cabecinha aqui e vambora Ué, tão só me olhando? Que isso Essa aí, né, velho? Cheio de brincadeira ela, hein, mano? Sem graça Pra nós Mais um mês na casa Quando eu marquei o monitor Tá ligado Mas não saio do bronze E aí, galera Dicas pro cara subir de ela aí Mesmo já ligando o monitor, mano Mas você tem que saber que não dá pra ganhar tudo Esse já é o primeiro passo Acerta os botão Noção de dano Vira monochamp Eu acho que essa é a melhor Não tem como, né? Vira monochamp, mano Escolhe um campeão O que você mais se diverte Spama, spam, spam Até não aguentar mais Você vai ficar bom com ele, tá ligado? É isso, é Olha lá o Lima Joga comigo que eu carrego Mas perder todas Todas dá Mano, isso é verdade, hein, velho No LoL não dá pra você ganhar todas Mas perder todas dá Galera, Vezica me contou uma notícia ontem Que parece que o Fortnite, mano Você não pode construir casa lá mais, tá ligado? Casa Os muros lá, né? Os negócios Aí, cogitou chamar nós pra jogar E fazer um squad, mano Que que vocês acham, mano? Pior que o game tá muito mais tipo assim, mano Antes, se a pessoa não soubesse jogar Ela entrava e olhava os cara construindo Pô, quitava Insta, tá ligado? É, não dá Ah, não Eu lembro quando eu joguei assim Eu vi aquele cara construindo aquele tanto de muro Eu falei Não, mano, não dou conta não, velho Não, é Mas agora você entra todo mundo Só trocação de tiro De movimentação Ih, mano, ou é miragem Ah, é miragem, mano Ei, fruta, eu tô louco Pô, mas não tem uma outra arma com outro sensor, não, mano Não abre, né, mano Usa o maçarico pra arrumar É sério que dá pra arrumar o tanque, velho Eu tenho o maçarico aqui Tava dado pra você Ih, cara Tá vendo o maçarico aí, né Vai que arrumou Já Vai que arrumou ali Ah, esse aqui é no maçarico, né É logo um lança-chama, assim, ó Mas será que dá pra arrumar depois de quebrar? Daí não dá, né Ó a linha, cara ali, ó Dei dano, dei dano É no vermelho ali? É, né Olha lá, dei dano também Estourei um Hihi É muito forte Não tem o que ele fazer, mano Ele aqui Embaixo de nós, ele aqui Embaixo de nós Mano, não tem o que fazer, velho Literalmente Não tem o que fazer Puxar Não, quebra não Ih, tem mais cara ali Tá tirando Eles não morreram ainda não Os cara tá vivo, pô Entra, entra, entra Foi Nice, sim, 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 sim Aí também Caralho, é broken, é broken, mano Não tem como, velho Eu vi mais um tiro Vambora Bom dia, que Zicham poderia ouvir essa Wons upon a time in the west Peraí, eu o segundo, mano Mas valeu pelo donate aí, hein Nossa, que delícia que foi isso aqui, velho Que isso Caralho, família É isso mesmo? Graças ao A raid do Kenzie E Eu disse que eu ia fazer E eu fiz Comprei uma rosa Eu vi Eu vi, ela me marcou lá no Insta Eu vi uma rosa Vai aparecer pro Kenzie de volta Tá vendo, mano? Gankama Guerreira aí Acho que já tem um tempo, né? Deve ser uma semana aí Fez questão de ir lá comprar uma rosa Vamos ver mais Aqui, Kenzie Muito obrigada pelo raid que você me deu Você me apresentou pessoas incríveis E tá aqui, ó De verdade Porque não me falaram Se era falsa Se era de verdade Ela é de verdade Ela tem dúvida A minha rosa Ela pode parecer Não ser de verdade, beleza? Mas o valor dela é verdadeiro Literal, ela é linda Ah, ela tá falando da dela, né? E ela tá aqui na aguinha Há muito tempinho Viu, gente? E é isso, viu? Eu falei que eu ia comprar a rosa do Kenzie Não falei? Comprei Caralho Que molezinha, né? E tá buscando, né, mano? Sem medo Salve, Marquinhos Salve Era você, né? É nóis, porra Por nada, fi Olha lá Galera Aproveitar o gancho do Guerreri Que ele falou Teve uma galera que me topou lá No show do Matuí, né? Quando eu fui no clube ontem também A galera topou lá também Aí, mano Eu cobrei, galera Na cara de pau Eu cobrei o sub de todos Vocês acreditam? Cobrou o sub de todo mundo Aí eu parei pra ver E depois eu falei Eu sou cara de pau, hein, mano? Eu parei pra pensar Se os caras chegarem pra trocar uma ideia Todos eles eu cobrei o sub, mano Aí eu pensei assim Pô, mas Falei, não, tem que ser assim mesmo, né? Aí eu parei pra pensar Não, vai, tem que ser assim mesmo, mano Eu já cheguei cobrando mesmo Os caras Falei, é isso mesmo, entendeu? Meteu essa? Meti, mano Mas ele ainda não tem item, tá ligado? Então dá Dá pra caralho Ó, vou nele, se liga Posso ir? Se liga, se liga, se liga Ah, não completei nele Acertando o grepe, o cara morre nisso Bom dia, Kenzie Estou muito triste Terminei um namorado de anos ontem Mais um, hein, família? Mais um, hein, galera? Eu acho que é a quinta pessoa Terminando um relacionamento, mano Se aproxima de Deus Foca na academia e no desenvolvimento pessoal Já era Já era Agora você vai viver você, né? Vida que segue Não tem muito o que fazer Sente a dor aí, né? Fala que foi corno Vai beber cerveja Escuta sertanejo Pagode Manda mensagem da recaída Digita a mensagem Só que você apaga Você não vai ter a coragem de mandar Você vai e apaga a mensagem depois, né? Acho que é isso Aí você vai lidando com a vida aí Vambora Segue o baile, né, galera? Não tem como Mano, imagina eu tento roubar o... Eu ia tentar roubar o baile Mas não sei se você seria muito inteligente, não Se eu sair vivo, eu tô feliz Ah, que isso, mano Olha essa zoia aí, velho Foi ignorante, mano Cheio de gracinha essa zoia aí também, mano Estou, né? Mano, o Frenético perguntou ali, ó O Dedeck Que ele falou que esse final de semana uma menina me chamou pra ir no cinema Tem alguma dica do que eu posso fazer e não fazer? Sim Quer ajudar aí, velho? Comer pipoca Fica com... Aí divide a pipoca entre os dois Aí quando as mãozinhas se encostar Vocês se olham e dão um beijo Tchau, 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 tchau